Uma boa notícia pra quem enfrenta dificuldades financeiras aí por conta de empréstimos e financiamentos. Passou para 600 reais o valor do mínimo existencial. O dinheiro protegido aí por lei, gente, não pode ser bloqueado pelos bancos aí em caso de superendividamento. Quem está aí com orçamento restrito comemora essa medida. Vocês vão ver agora na reportagem de Lívia Veiga. Lívia, com você. Foram três longos anos. A diarista Ana Cristina Rodrigues terminou de pagar recentemente o empréstimo que fez para construir uma casa simples em uma comunidade de Brasília. Com a pandemia e a falta de uma renda fixa, exceto os benefícios sociais, passou aperto em vários momentos. Os 260 reais eram descontados diretamente dos 400 reais que recebia do Bolsa Família. Hoje eu estou aqui na minha casa com meus quatro filhos, entendeu? Eu tinha que fazer um empréstimo pra comprar o Reduzo Material pra terminar de arrumar minha casa, né? Que eu não tinha, que era de madeirite, né? Então eu nem terminei, né? Porque o dinheiro não deu, né? Pra mim foi difícil, né? Porque, tipo assim, como eu sou mãe, né? Eu tenho uma criança pequena, né? Tinha vezes que eu deixava de comprar a mistura, né? Pra poder pagar o empréstimo que eu fiz, né? Que eu não gosto, né? Minha escola é tudo certo. Mesmo com todas as privações, Ana Cristina conseguiu não se endividar ainda mais. No entanto, nem sempre é assim. Dados do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, e da Câmara Nacional dos Dirigentes Logistas apontam que cerca de 66 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Muitos são considerados superendividados. O termo está definido, inclusive, em uma lei de 2021. Segundo o texto, o superendividamento é a impossibilidade do consumidor de boa-fé de pagar a totalidade das dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial. A lei também proíbe que a pessoa seja obrigada a gastar tudo o que recebe com o pagamento de dívidas. Mesmo em caso de empréstimo consignado ou superendividamento, as instituições financeiras são obrigadas a deixar dinheiro suficiente na conta do cliente para o pagamento de despesas básicas, como água, luz e alimentação. Esse valor mínimo passou para 600 reais esta semana, quase o dobro do que vigorava. O decreto assinado pelo presidente Lula também determina que a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública promova mutirões para a repactuação de dívidas para a prevenção e o tratamento do superendividamento. Nós estamos aqui nos organizando para, a partir da segunda quinzena de julho, os PROCONs estejam já preparados, organizados para essa negociação. Vamos conclamar credores e devedores a sentarem em uma meira negociação e negociarem essas dívidas. Essa é a nossa pretensão. E concomitantemente, aqui no âmbito da Senacom, a nossa Escola Nacional do Consumidor já está organizando o curso de educação financeira para que os cidadãos saibam consumir melhor, não consumam a ponto de serem levados à ruína. É importante, né? Porque mesmo a pessoa só tem essa renda, né? E se puxar tudo uma vez, como é que vai comer? Trinta feio, né gente? Mas graças a Deus estão ajudando. A gente pensa que não, mas é uma diferença grande na vida do trabalhador. 600 reais. Faz um empréstimo daqui, um empréstimo dali, busca um dinheirinho daqui, um dinheirinho dali e tudo vai comendo ali do salário. Quando via, não tinha nada, mas agora a Justiça mandou. Está aí, tem que cumprir. Para ajudar, inclusive, essa senhora, Ana Cristina, entre em contato aí pelo telefone 9-8-6-4-4-6-5-0-8. Vem tá feio pra ela, você viu que ela tem uma criança, inclusive. Tira a foto aí da nossa tela agora e ajude ela com qualquer coisa que você puder. De repente até frio ela tá passando ali, não tem roupa. Vamos ajudar? 9-8-6-4-4-6-5-0-8. Tá certo, gente? Tudo que a gente precisa fazer agora é estender a mão. Com o pouco que você tem, você pode ajudar e muito, tá certo?